Você sabia que dá de fazer ovo frito na airfryer? Eu sou o Tigas, já aproveita e me segue e sempre tem receitas por aqui. Você vai precisar de um pratinho, vai colocar um fiozinho de azeite, vai pegar um ovo, vai colocar bem no centro do prato, colocar sal e com a airfryer pré-crescida a 200 graus, você vai colocar por 5 minutinhos para você ter um ovo com gema mole igualzinho a esse aqui. Olha que delícia que fica, você que gosta de gema mole já comenta aqui, hein? Se você quer ao ponto, é só colocar sal no ovo, fazer o mesmo processo, 200 graus, só que por 6 minutinhos e aí você vai ter o ovo ao ponto. Se você quer bem passado, é só colocar 200 graus por 8 minutinhos e o seu ovo vai ficar assim. Já me diz aqui, você prefere ele mal passado, ao ponto ou bem passado? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E aí, gostou?